Olá, amigos e amigas, grande abraço. Júnior Chimenez, mais uma vez no canal. Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Fique bem informado, se atualize, se inscreva no canal. Na manhã desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021, o comandante do pilotão de Polícia Militar de São Benedito, Tenente M. Neto, o mão de ferro, esteve no gabinete da Prefeitura de São Benedito com o prefeito Saúl Maciel. A convite do prefeito para juntos traçarem metas e criarem cada vez mais estratégias eficientes com relação à segurança pública. M. Neto é bastante conhecido em toda a Serra da Ibiapaba, tem feito um trabalho excelente por onde passa e, certamente, como já conhece São Benedito de Cabo a Rabo, já trabalhou algumas vezes em todo o município, ao lado do Saúl Maciel. E de todo o aparato que a Prefeitura está disponibilizando, com apoio da população, vai ficar muito melhor de se viver em São Benedito. As estratégias não podem ser reveladas, mas os resultados logo, logo estarão sendo sentidos e observados por toda a população de São Benedito. O jovem prefeito Saúl Maciel, que já tem uma grande experiência no Executivo, pois foi prefeito oito anos ao lado de Gadiel Gonçalves, onde desenvolveu um bom trabalho, deixou bem claro que vai atender a demanda da população e não esqueceu das cobranças no período da campanha e que vai colocá-las em prática em prol da segurança. Se inscreva no canal, a qualquer momento, novas informações. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.